Iniciativa, vereador Chicarelli, encaminhe-se ao Executivo Municipal a seguinte sugestão de ato administrativo de gestão, funcionamento das atrações natalinas na Praça Santos Andrade, principalmente a Roda Gigante, que seja também durante a semana, em período a ser determinado, com a parceria da Prefeitura e patrocinadores. Em discussão, para discutir, vereador Chicarelli, concedemos a palavra para o 10 minutos. Bom dia a todos. Aproveitei apresentar esse requerimento de sugestão ao Executivo, onde chegou no meu gabinete e na minha pessoa, várias pessoas, comerciantes, turistas e moradores do centro, que, de uma forma de mostrar que estão muito contentes e valorizando a programação de Natal de Curitiba, eles chegaram até mim e pediram que levasse ao prefeito e aos patrocinadores dos maiores partes dos eventos que ocorrem em Curitiba, que essas programações se estendessem no decorrer da semana também. Ou seja, a questão básica que eu me referi no requerimento foi na questão da Santos Andrade, uma praça, assim como outras, que estavam totalmente esquecidas, descuidadas, e nessa gestão, a população, os turistas e os comerciantes sentem a diferença. Desde a limpeza, estão convidados os vereadores passarem lá, assim como em outras praças, foram lavados os pisos, pintados os bancos. São detalhes, gente. detalhes que esse vereador vai lá e observa, que muita gente pode não observar. Os pontos de ônibus também, pintados, as gramas repostas e atrativos criados agora com patrocinadores que chegam a ser encantadores aos olhos dos visitantes, com luzes e reflexos e atrações em movimento, como essa da Roda Gigante. Aonde que a Roda Gigante começa a funcionar, por exemplo, às dezoito, dezenove horas, oito, nove horas da manhã já tem fila, esperando isso nos finais de semana para que essas pessoas consigam seus lugares. A demanda chegou em mim, provavelmente chegou também na vereadora Julia Terrez, que eu já sei, não é, vereadora? Sem você comentar comigo, eu já sei. E essa vereadora também está levando ao prefeito a equipe, além dos parabéns. Até brinquei. As pessoas eram bem amigas de alguns vereadores de oposição. Mas, gente, por que vocês não falaram com o vereador tal, que vocês apoiam tanto? Eles falaram, olha, Chicarelli, se eu for lá pedir para aquele determinado vereador, ele só vai ver coisa ruim, só vai ver defeito, vai achar que o prefeito está fazendo a coisa errada, não está gastando, poderia ser, o evento não foi tão bonito igual o Natal de Luzes. Eu tentei até, mas o vereador não vê aqui, que tem famílias, tem crianças, tem o comércio. Ontem quem andou na Rua 15, eu fiz questão de andar à noite. Gente, que show a cidade estava. Famílias, crianças, idosos, prestigiando as atrações natalinas. Comprando balão, brinquedos dos ambulantes, até na informalidade que estavam ali. Que coisa linda, os restaurantes cheios, os estacionamentos cheios, o comércio festejando. Gente, isso que eu estou falando aqui não é para alegar o prefeito, não. Eu vi e comprovei. Gente que parava de carro na Santos Andrade, na praça e falava, olha, também fui lá passear com meus cachorrinhos, tudo. Falava, gente, eu desci aqui porque vi família, vi gente, vi pessoas aqui. Vi luzes, vi claridade, vi limpeza. Então, é isso que eu queria destacar hoje. Sobretudo, essa parte que eu fiquei encantado com a rotatividade, o movimento da cidade, que uma atração, uma coisa turística, que às vezes é desprezada aqui. Aliás, na gestão passada eu brigava para ter. E sabia que teve uma coisa pífer e foi quebrada porque era da gestão anterior. Eu brigava para ter. Os vereadores que estavam na situação, não achavam tão importante. Eu estou na situação hoje e acho importantíssimo, mostro dados, mostro fatos. Então, é isso. Vereadora que pediu uma parte agora, a vereadora Julieta Reis, que tem me colaborado bastante com o seu ensinamento nesse plenário. Vereador Chicarelli, é claro que vamos votar no favorável, mesmo porque eu já havia feito a mesma solicitação verbalmente para o Instituto Municipal de Turismo e para a própria Prefeitura, no sentido de que a roda gigante da Praça de Santos Andrade pudesse ter uma atividade maior. Mas ali houve o patrocínio exclusivo da Eletrolux, V. Exª sabe. A Eletrolux é que está bancando, inclusive a questão de segurança, a questão de orientação e etc., daquela roda gigante, e foi programado só para sexta, sábado e domingo. Da mesma maneira, a Prefeitura investiu de uma maneira considerável no Natal de Curitiba, tanto do ponto de vista do potencial da cidade cultural e do turismo, com todo o patrocínio, inclusive de shoppings que fizeram a diferença no Natal de Curitiba, seja o Bradesco com o Palácio Avenida, o Shopping Pátio Batel com a Parada do Batel, que também foi um sucesso, mas só nos finais de semana, e principalmente todos os parques, as cidades, as regionais, todas elas envolvidas no sentido de trazer esse potencial importante do Natal de Curitiba. Curitiba foi pioneira com o Palácio Avenida em todo o Brasil. E, a partir dali, outras cidades, como o próprio Gramado no Rio Grande do Sul, acabaram se tornando as cidades do Natal. Nós queremos nos transformar na capital do Natal. Isso é muito importante para o turismo, para o comércio, e mesmo para aqueles empreendedores que fazem as feiras ali na Praça Santos Andrade, da mesma maneira que a Praça Osório, no sentido de que elas tenham um atrativo a mais para poder ter o seu comércio valorizado. Então, a sua solicitação é muito importante. Espero que a Eletrolux tenha visto o sucesso do investimento que fez ali e que, no próximo ano, nós temos mais dias para que a Roda Gigante, ou mesmo outro atrativo, na Praça Santos Andrade possa vir a acontecer. Meus parabéns. Com certeza, contará com o nosso apoio. Agradeço, vereador, inclusive, por ter citado outras atrações em Curitiba, que também merece, lógico, os parabéns. Enfocamos, sim... Com todo respeito, vereador, eu esqueci de falar da família Moleto, lá em Umbará, que também tem sido o maior sucesso em Curitiba. Perfeito. Mas a oportunidade que eu criei aqui foi para isso, para valorizar, para deixar bem claro para os vereadores, que é um aprendizado, gente. O que a Prefeitura está fazendo, concorde ou não, todo mundo ganha. O comércio, hotéis, estacionamentos. É uma rotatividade grande, é incalculável. Mas, o que eu poderia deixar para falar aqui, que mexeu com o meu coração ontem, e eu queria deixar registrado nessa casa. Quem mais ganha, vereadora Julieta, é o pai, vereadora Noêmia, porque não fala de vossa senhoria. E eu sei que você gosta disso e defende isso muito. O pai, o filho, a família. Quando eu vi centenas de famílias ontem, passando na Rua 15, com idosos, com crianças, muitos compraram aqueles balões novos, que eu nem sei de luz, porque está saindo um monte. Aquilo ali, gente, eu acho que marca tudo. Esse reencontro da família, queira ou não queira, goste ou não goste, vereadores de oposição, esse reencontro, esses momentos que essas pessoas passaram, que a criança passou ali, que talvez o pai e a família não poderiam passar com eles, mas essa oportunidade, essa condição de saber que tem um evento, e fazer com que ele dirija lá do bairro, ou mesmo do centro, ou de outros lugares, para poder passear com seus filhos, tirar uma fotografia, e lembrar para o resto da vida, gente, muitas vezes são as pessoas que não teriam condições, de ir no Natal em Gramado, igual a vereadora falou, o Campo do Jordão, outros lugares, está lá naquele momento, nos momentos de maior felicidade do mundo, que talvez poucas pessoas poderiam sentir, e ontem eu tive a sensibilidade de sentir, como o Natal em Curitiba é importante, e quanto a essa programação familiar, é muito mais importante. Parabéns, é isso aí. Mais dez minutos, vereador? O senhor quer? Continua a discussão. Encerrada a discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Próximo. Diversos vereadores em caminho, seu executivo municipal, a seguinte sugestão, elaboração de projeto de lei complementar, instituindo o programa de recuperação fiscal de Curitiba, REFIC 2019. Em discussão, para discutir, vereador Tico Kuzma, vereador, vereador Bruno Pessuti, está presente? Vereador Tico Kuzma. Tico Kuzma, naquelaIVAção fiscal, terceichtlich, sten super你知道, e então, Eu faço visto tudo o demn. Tico Kuzma, Tico Kuzma no Kuzma, Vereador Tico, abri mão da discussão, portanto, então, em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Próximo. Mestre Pop, em caminho seu executivo municipal, a seguinte sugestão. Mestre Pop, se encontra presente? Sim. Ato administrativo de gestão, realização de estudos, a fim de averiguar a possibilidade de implantação de mão única, em frente à escola municipal Rio Bonito, no bairro Rio Bonito, Campo de Santana. Só um minutinho, só um minutinho, fiquem. Em discussão, vereador, autor da iniciativa, mestre Pop, dez minutos, vereador, vossa excelência, se necessário, prorrogáveis, dez. Bom dia, senhoras e senhores, a todos que nos acompanham. Na última sessão, anterior a essa, falamos sobre a rua, a rua Palmeira Crivellaro Bertoldi. Essa rua é uma rua de grande movimento. Nós temos do lado a unidade de saúde do Rio Bonito e ao lado nós temos a escola municipal João Amazonas. Fizemos, realizamos um abaixo-assinado. A direção da escola também entregou um abaixo-assinado anterior. E a CETRAN esteve no local, mediu, riscou, fez tudo o que podia fazer na época, mas não foi transformado, mudado para a mão única. Seria tão bom para a escola quanto seria bom para o CEMEI que tem ao lado e seria bom para a unidade de saúde. Eu deixei para discutir os dois nesse dia de hoje, porque são duas escolas que têm um movimento grande, então nesse horário das cinco horas o fluxo aumenta muito. Mas, esse de hoje nós estamos falando da rua Lucas de Carvalho, que nós temos as escolas, temos um CEMEI e nessa mesma via, na Lucas de Carvalho, passa o ônibus Rio Bonito. E se tornar-se uma mão única, não vai prejudicar o trânsito, porque a rua de cima é a Iracema Gonçalves. E a Iracema Gonçalves, até dois anos atrás, não tinha complementação asfáltica até a rotatória, pois essa obra foi feita há dois anos atrás. Então, é debaixo das torres, então há Lucas de Carvalho que desce e a Iracema Gonçalves que sobe. Então, não há a necessidade da Lucas de Carvalho, em frente a essa escola, esse CEMEI, ficar naquela rua que vai um carro, para, outro vem de frente, outro vai daqui para lá. E o que acontece é muito o horário da aula, aí os pais param para pegar as crianças, lembrando que não tem calçada. Os pais meio que estacionam o carro na beirada dos barrancos, para pegar as crianças. Aí o ônibus Rio Bonito está vindo, nesse momento, as vãs escolares que vão pegar as crianças, está virando também, então vira um caos. Inclusive, a direção da escola, da escola Rio Bonito, fez mais uma saída das crianças. Fez a rua lateral, já que a escola é numa esquina, um novo portão para que as crianças saiam, e os pais pegam as crianças no portão novo. Mas, esse tumulto, ele permanece. Como eu disse, é a rua que passa o ônibus Rio Bonito. Então, a gente deixa aqui esse pedido, e acreditando que seja aprovado, uma vez que essa escola também, realizamos dois abaixo-assinados, em anos diferentes, e foi entregue também, protocolado, para que fosse mudado e fizesse alteração. Então, eu peço a todos que vote favorável, para que nós tenhamos essas ruas mão única. Só vai facilitar. Muito obrigado. Continua em discussão, requerimento do vereador Mestre Pop. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 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 Aprovado.